Deixa eu trazer ele e o Rodrigo Oliveira, porque o coitado já está aqui esperando, já está com uma cara de tédio, do tipo, gente, eu tenho que aguentar o Wilson 40 minutos para entrar. Vamos lá, Rodrigo. A equipe econômica, meu querido, deve acompanhar com atenção o avanço das propostas para arrecadação que tramitam no Senado nesta quarta-feira. Na pauta de acesso ao plenário dos parlamentares, devem apreciar o projeto de lei que muda a cobrança do imposto de renda sobre produtos exclusivos e offshores. Além disso, a agenda dos senadores ainda prevê uma deliberação sobre o PL, que regulamenta as apostas esportivas online, as bets. É isso, né, Rodrigo Oliveira? Vale tudo para aumentar o cofrinho do governo federal, porque não está fácil para ninguém, né, meu querido? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para a nossa audiência. É isso, Wilson, tá? Quer dizer, se não está fácil para eles, em Prangina para nós que vamos pagar a conta, né? Mas, no fim das contas, é uma pequena vitória do governo esse momento de hoje, né? Uma pequenina vitória, né? Talvez seja a primeira medida verdadeiramente, simplesmente, diretamente arrecadatória. Então, a pauta que eu parei de chamar de pauta econômica, só vou chamar agora de pauta arrecadatória, porque pauta econômica é um negócio mais abrangente, né? Uma pauta de arrecadação. O governo só está preocupado com arrecadar. Então, vai aprovar agora no Senado hoje, provavelmente, PL das offshores, que são aqueles fundos no exterior, e PL dos fundos exclusivos. Houve umas pequeninas alterações lá na Câmara dos Deputados, que diminuíram um pouquinho o potencial de arrecadação dessas medidas, mas, mesmo assim, como diria o filósofo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Se eu fosse o Haddad hoje, até falei isso na reunião de caixa hoje de manhã, se eu fosse o Haddad, hoje eu faria um churrasquinho para comemorar essa vitória pequena, porém, honesta. Honesta também talvez não seja a palavra, né? Uma vitória importante, de qualquer maneira. O PL das Betis sofreu algumas alterações, algumas emendas aí que o Romário aceitou, e volta para a Câmara dos Deputados, então. O PL offshores e fundo exclusivo vai direto para a promulgação, depois de aprovado, e o PL das Betis, das apostas esportivas, entrou cassino, etc e tal. Ninguém sabe muito bem também qual vai ser a arrecadação, algumas alíquotas mudaram, o governo não colocou nada ainda para especificar o que ele vai ganhar e vai perder com isso, mas, de qualquer maneira, é alguma coisa. E, de novo, metade de nada é o dobro, né? Então, volta para a Câmara, porque a Câmara tem que rever aí quais foram as alterações do Senado para ver se aceita ou não. E aí, sim, vai a promulgação. A gente não sabe se ainda este ano, mas o Arthur Lira tem ficado mais próximo do governo essas últimas semanas. Então, tudo tem uma chance maior agora de acelerar na Câmara. Outra coisa que o Congresso olha hoje, que é a MP 1185, que é aquela MP das subvenções, o governo apresentou um novo texto sobre esse assunto e ganhou uma comissão mista para analisar esse MP. Essa MP que é considerada aí uma espécie de bala de prata para a equipe econômica, porque é de lá que vai vir o grosso da arrecadação. Lá no começo, quando essa história começou, a MP previa uma arrecadação de entre 30 e 35 bilhões de reais, mas agora, em função de algumas mudanças que o governo já topou e algumas que ele ainda vai ter de fazer, essa arrecadação deve cair, o governo ainda não apresentou um novo cálculo. Há uma organização entre frentes parlamentares e frentes parlamentares no Congresso para que o texto mude muito ainda. O governo... E é o quê? O ponto de maior controvérsia talvez seja o passivo, o estoque dessa subvenção. Então, o que acontecia? O empresário recebia um crédito de ICMS, um desconto no ICMS, ele tirava isso da base de cálculo dos tributos federais. No STF, isso perdeu, os empresários perderam, mas o governo quer voltar no tempo, porque agora a gente está nesse esquema que a gente... A concretização daquela frase, se não me falha a memória do Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. Nós estamos voltando ao passado para poder cobrar tudo isso que deveria ter sido cobrado, mas não era para ser cobrado, e aí ficou cobrado, e agora vão ter que pagar. E, obviamente, os empresários não querem, porque esse dinheiro não está mais na conta, você não volta no tempo, e o dinheiro ficou esperando você resolver esse tipo de problema. Então, isso ainda tem muita discussão, a comissão deve ser instalada hoje, o Randolfo Rodrigues, líder do governo, avisou ontem que a comissão deve ser instalada hoje, e, portanto, a gente deve ver, então, a MP 1185 andar. Não se sabe muito bem se aprova ainda esse ano. O governo gosta muito da ideia de aprovar a MP esse ano, porque aí ela já teria cumprido o tal do princípio da anterioridade. Como a MP passa a valer a partir do momento que ela é editada, e essa medida precisa estar valendo por 90 dias, pelo menos, para depois começar a cobrança, aí, já em janeiro, o governo consegue cobrar. Se ficar para o projeto de lei que foi apresentado com o mesmo tema, aí, amigos, só lá em fevereiro, depois mais 90 dias, e é só segundo semestre, e do jeito que a meta fiscal está hoje, não dá nem para brincar que isso vai fazer sentido, né? Não faz nenhum sentido para o governo, porque vai demorar muito para arrecadar. É, eu não duvido que a MP vai ficar para 2024, tá? Acho que alguma coisa me disse, porque pelo próprio calendário, né? Assim, gente, vamos trazer para o pragmatismo, né, Rodrigo? O ano acabou. Assim, politicamente, o ano acabou. Assim, hoje, vamos ter essas votações no Senado, na Câmara não tem absolutamente nada, inclusive o Lira vai até participar de um jantar hoje à noite, com alguns outros parlamentares, então, a partir das sete da noite, ele está, ó, tchau, vou... Quase que eu falo aqui uma... Quase que eu comento aqui uma descrição, eu falaria uma cacofonia, né? Mas é uma piada de tiozão, mas ali, ó, o Lira já falou, tchau, até a próxima, vou jantar, e aí amanhã não tem votação na Câmara, aí fica tudo para a semana que vem. Semana que vem, Senado já está no esforço concentrado, e a Câmara tem ali alguns outros projetos de caráter econômico. Então, assim... E na semana que vem tem os vetos, né, também? E LDO. Vamos falar de veto, Rodrigo? Já que você puxou o assunto, vamos mudar um pouquinho isso. Matheus, só tem por gentileza aí o Rodrigo Pacheco falando sobre a possibilidade de veto, de pautar o veto sobre a desoneração da folha de pagamento. A princípio, nós temos uma sessão do Congresso para esta quinta-feira, nós estamos avaliando a manutenção desse calendário e dessa data, e vamos avaliar se é possível realizar a sessão do Congresso na próxima quinta ou se ela deve ser transferida para a quinta da semana que vem. É um diálogo que eu vou ter com os líderes do Senado e os líderes da Câmara para entendermos o melhor momento. O importante é que a sessão do Congresso seja a mais proveitosa possível para a apreciação dos PLNs, são projetos de lei do Congresso Nacional, e também para a apreciação dos vetos. Há vetos relativos ao projeto do CARF, do Acabouço Fiscal, há vetos do Marco Temporal, há vetos agora da desoneração da folha de pagamento, então nós vamos avaliar se é possível fazer essa semana, não sendo, nós vamos transferir a sessão para a semana que vem. Esse é o complemento da fala do Rodrigo Pacheco. É bom lembrar que ontem, à tarde, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é uma frente que reúne aproximadamente 400 parlamentares, apresentou uma carta para o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendendo a derrubada do veto da desoneração da folha de pagamento. O próprio governo federal, Rodrigo, já conta isso como fatura liquidada. O governo já parte da premisa de que não vai conseguir manter o veto do presidente Lula. Outro veto que também deve cair é o do Marco Temporal, que seria uma dupla derrota do governo Lula no atual Congresso. O Efraim Filho, inclusive, acho que tem uma sonora aqui do Efraim Filho falando sobre a derrubada do veto da folha de pagamento. É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz. O resumo dessa decisão do governo é aumentar o custo do emprego e sobrará às empresas a opção de demitir, ou então substituir o empregado por máquinas, pela automação, por robôs, pela inteligência artificial, que cada vez vai ficar mais caro contratar pessoas. Quem é o maior prejudicado disso? Pais e mães de família que perdem seu emprego e a condição de, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Caberá, portanto, a nós correr atrás, sim, de derrubar o veto ainda esse ano. Derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado, as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. É isso, né, Rodrigo? Quer dizer, o governo vai ter que lidar com, utilizando uma expressão dos novinhos, o governo Lula que lute, né? É, mas isso era meio favas contadas, né? Você lembra que, antes mesmo, eu tinha dito que eu achava que o Lula nem vetaria isso, né? Porque não fazia, não faz sentido ideológico para o Lula, não faz sentido político, não faz sentido eleitoral, e até agora eu estou me perguntando por que, afinal de contas, o presidente Lula entrou nessa, né? Ah, para ouvir o Haddad, dar uma forcinha para o Haddad, né? Fazer, olha aqui, ó, realmente o Haddad está tomando conta do Lojinha, e é ele que manda, que a gente sabe que não é verdade, mas talvez tenha sido isso, né? Vamos ver. Mas tem, ó, tem o marco das garantias também, que o Pacheco não falou, e o marco fiscal, o arcabouço fiscal, os vetos do arcabouço fiscal dizem respeito a alguns deles, dois deles, sobre investimentos e limitação dos investimentos ou contingenciamento, né? Que é quando você não deixa gastar o orçamento todo que está dedicado àquilo ali, porque não entrou a receita, né? Então, seria basicamente o seguinte, você prever lá nas suas contas do ano que, olha, você vai gastar 300 reais com a brusinha, a gente já vai falar da brusinha já já, 300 reais no ano com brusinhas. Ah, mas aí você nota que o seu salário não aumentou do jeito que você gostaria que tivesse aumentado, etc. Outras coisas subiram e você vai ter que contingenciar, isto é, você não vai mais gastar aqueles 300 na brusinha, você vai gastar só 200 na brusinha. O problema é que é ano eleitoral e ninguém quer gastar menos, todo mundo quer gastar mais, porque, obviamente, isso ajuda a ganhar um pouquinho mais de voto e mostrar o seu apoio ideológico aos prefeitos e candidatos por aí, né? Então, é sobre isso que o Veto do Arcabouço vai dizer e por isso que o relator, o Danilo Forte, até agora, não colocou para frente o PLDO, o Projeto de Diretrizes Orçamentares, o relatório dele, porque lá está qual vai ser a meta fiscal do ano que vem. Se a meta for déficit zero, o governo tem que começar contingenciando cerca de 50 bi. Qual é o golpe? O golpe está aí, cai quem quer. O que o governo está tentando? Uma emenda do Randolfo Rodrigues diz que não. Como o Arcabouço prevê que a despesa tem que ser, no mínimo, a variação da inflação mais 0,6%, então, o contingenciamento, no máximo, teria que ficar em 20 bilhões, que é uma das saídas que o governo está tentando, para não ter que contingenciar 50 bi. E por que o Congresso, que é tão preocupado com as contas públicas, não é mesmo? Fica incomodado com isso. Por quê? Se contingenciar 50 bi, é menos dinheiro para todo mundo, inclusive emendas impositivas, porque entraria tudo no mesmo barco. A vantagem de ela ser impositiva é que ela é contingenciada na mesma proporção. Antigamente, o governo contingenciava mais lados parlamentares para continuar fazendo as benesses com o dinheiro do contribuinte, com o nome carimbado pelo governo. aquelas placas com o Brasil, não sei o que lá, e cada um inventa lá a sua logomarca, que sempre é para dizer, olha, sou eu que estou fazendo, porque a nossa cultura política ainda é nesse estilo meio coronelzão. Então, é basicamente isso e é por isso que o Congresso Nacional também, os parlamentares, estão preocupados com o quanto eles vão ter que contingenciar. Ninguém quer contingenciamento, mas ninguém quer também diminuir as despesas. Isso não é só o governo, o Congresso, os políticos em geral também não estão afim de contingenciar nada. Deixa eu só lembrar uma outra coisa que eu esqueci de falar antes, tem uma votação no Senado hoje que era para ter acontecido ontem, mas não houve acordo, o Randolph está tentando, sempre o Randolph, está tentando, você já sabe que o que vem não é... Bom, o Randolph está tentando um acordo com o Ciro Nogueira e o Marinho, Rogério Marinho, né? Rogério Marinho, que a lei da... Eu tenho um problema com nomes, Volta e meio esqueço o nome das pessoas, mas está aí, Rogério Marinho... Não esquece o meu nome, Rodrigo, fica tranquilo. Para tentar aprovar um PL que é, acho que é o 243, mas é um PL que excetua gastos do governo, excetua da lei do arcabouço fiscal, do novo arcabouço fiscal, deixa sem limites gastos do governo, não conta para resultado primário, gastos do governo para fundo específico, para promoção de educação fundamental, manutenção do aluno na educação fundamental e acho que é só... de ensino médio, que o governo, junto com esse PLP, colocou uma MP criando esse fundo. Então, de um lado, ele cria o fundo e do outro, ele diz que isso não conta para o arcabouço fiscal. Vamos ver o que o Senado tem a dizer sobre isso, mas é óbvio, já é o primeiro buraquinho a mais no arcabouço fiscal. Então, aguarde e verás. Esse arcabouço fiscal, amigo, está quase uma coisa só para inglês ver, ninguém acredita mais em quase nada desse arcabouço fiscal. Só foi uma... Traz para cá, Matheus, porque essa história do arcabouço fiscal, para quem não lembra, trazendo um pouco para a memória, eu acho que foi um dos maiores estelionatos políticos da história recente da República Brasileira. Por que eu digo isso? Porque essa história do arcabouço fiscal, ela veio com a PEC da Gastança lá no ano passado. O governo Lula foi eleito, havia a transição, o governo Lula queria retomar obras, queria retomar a Bolsa Família, e aí soltou essa, olha, me liberem o meu cofre, liberem o cofre aí, Congresso, que eu vou lá, vou tentar resolver o cofre com o tal do arcabouço fiscal, estabelecendo uma meta até maio para que o arcabouço estivesse em vigência. Resultado, o resumo da obra liberou 120 bi para o governo federal em 2023, o arcabouço está aí, meio capenga, e aí é isso que o Rodrigo Oliveira falou, virou um arcabouço para inglês ver, quer dizer, não tínhamos uma meta e vamos continuar sem meta. É, foi 170 bi, quase 168 também, é um número até cabalístico, esse 2024 também está 168, mas no fim acabou saindo 200 e pouco de déficit autorizado, 200 e poucos bi, que o governo disse que não ia usar, o Haddad disse que não, ia ficar em 100 bi, mas já está aí nas estimativas do próprio governo em 177 bi, então deve subir bastante ainda. Agora, vamos falar de Brusinha da Shine ou Rodrigo Oliveira? sim, importantíssimo. É o melhor assunto, você que segurou aqui no meio-dia, até agora, estamos chegando agora a uma da tarde, você que é nosso, né, nosso espectador assido, que está aqui firme e forte, fiel, fiel, hora de falar da Brusinha da Shine, o vice-presidente não quer Brusinha da Shine, que história é essa? Então, a instalação hoje do fórum não, pode colocar, é isso mesmo, Matheus, vai com fé. Não derruba o Rodrigo Oliveira, Matheus, pô, Matheus, aí você, ô Matheus, você quer derrubar o Rodrigo? Coloca o Alckmin aí, pode colocar. A instalação hoje do fórum de comércio e serviços, que nós pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de comércio e serviços, comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Cadê a minha brusinha da Shine, Rodrigo Oliveira? Quem quiser que compre, compre agora, né? É, melhor aproveitar, olha só, desde que o governo inventou essa história aí da remessa conforme, que é as empresas que mandam esses produtos para cá, que a gente importa ali, AliExpress, Shopee, Shein, que é o nome, a pronúncia correta, Shine, aí cada um vai chamar do jeito que quiser, segundo o pessoal da empresa, é Shein, mas o governo inventou essa história por quê? Não, tem que formalizar porque está vindo muita coisa sem pagar imposto, precisa de arrecadar, e é sempre aquela coisa que eu digo no Brasil, no Brasil a gente sempre tenta equalizar as coisas piorando para todo mundo, qual é a nossa ideia? Ah, tem um pessoal que paga e um pessoal que não paga, como é que a gente vai piorar para todo mundo? Faz o pessoal que não paga pagar, porque a gente podia melhorar para todo mundo, faz o pessoal que paga não pagar, por que não inventar um sistema que você vai lá na Renner e compra até 50 dólares, 250 reais, sem pagar imposto, isento, por que não? Não ia ajudar a gerar emprego aqui? não ia ajudar a Renner a vender mais barato? Bom, mas não é assim que a gente funciona nesse país, a gente quer é que o outro se dê mal, a gente está se dando mal, então que o outro se dê mal com a gente também, não é isso? O cara, o ricão lá, ele não paga no fundo dele, no fundo de investimento, então o que a gente quer? Que ele pague, não, a gente não quer que a gente não pague, a gente quer que ele não pague, que ele passe a pagar, quer dizer, é um negócio inacreditável, mas, então desde que isso foi criado, parece que o Haddad está comendo pelas beiradas, sabe? Ele trouxe todo mundo, aquela coisa meio de Dom Corleone, né, com a coisa do poderoso chefão, é, manter os meus amigos próximos, mas os meus inimigos mais próximos ainda, trouxe todo mundo e disse, não, só vai pagar o ICMS, que é cobrado por dentro, viu? É aquela conta meio esdruxo, mas vou dar uma dica para vocês, por exemplo, se é 17%, o que é o ICMS hoje, você pega o valor da sua compra e divide por 0,83, 17, né, 1 menos 0,17 vai dar 0,83, esse é o valor que você vai pagar ali cheio já com o ICMS. Hoje, só está aí o lance do ICMS, não tem imposto de importação ainda. É, e o ICMS é cobrado sobretudo, viu gente, frete, qualquer outra coisinha. Muito bem, é, o que, lá atrás já, o Haddad falou, olha, a gente está estudando em algum momento passar a cobrar imposto sobre esses 50 dólares também. Não vai ser agora, né, porque é muita inclusão do pobre no orçamento, né, tem que incluir o pobre nesse orçamento também de pagar aí os 250 reais imposto sobre compras abaixo de 250 reais, né, porque é isso, é que é o pobre no orçamento ou é o pobre no imposto de renda. Agora, não será o rico no imposto de renda, mas aí agora ficou o pobre no imposto de renda. Não sei, meio confuso isso. nosso querido Rolando Lero, Fernando Rolando Haddad vai entender melhor sobre isso, em algum momento ele vai dar uma explicação mágica que todos nós vamos entender. Não é aquela besteira de quem paga é a empresa, né, que isso aí a gente já entendeu que nunca é a empresa. Mas, então, o Alckmin ressuscitou essa do nada, né, ninguém esperava essa, e aí causou um rebuliço dizendo que, olha, a gente vai cobrar abaixo do 0,50. É um plano, gente, é um plano. Vão executar? Vão tentar. Não se preocupe que vão tentar. Não vão fazer isso agora porque tem muita coisa ainda na pauta para tentar aprovar e ninguém quer fazer tudo de uma vez, né? A gente devia até usar um pouco daquela história do Maquiavel, né, naquele livrinho O Príncipe, que inclusive foi citado erroneamente lá no no STF outro dia, mas o Maquiavel falava que o Príncipe tem que fazer as maldades todas de uma vez, né, e as bondades devagarinho, que a pessoa curte as bondades e a maldade é tum e logo, logo as pessoas esquecem. O governo parece que quer fazer aos pouquitos despacito, como diria a música, que é para a gente lembrar bem, eu não sei se dura quatro anos, porque o brasileiro tem um problema de memória, de amnésia eleitoral que eu vou te falar, viu? Sabe o que é isso, Rodrigo Oliveira? É mais um capítulo daquele filme que você descobriu na semana passada. Matheus, coloca o filme aí por gentileza. Rombo, programado para taxar. Mais um capítulo desse filme, meu amigo, pode trazer para cá, Matheus? É isso, mais um capítulo desse... Digamos que estamos aí na fase intermediária desse filme, como esse filme vai terminar, só Deus sabe, né, Rodrigo? É, lembrando que teve o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Esse é só o primeiro. Esse é só a versão de 23, vai ter continuação em 24. É, não se preocupa, não se preocupa. Olha, é aquilo que eu falo, vai dar tudo errado, é só esperar. Rodrigo Oliveira, obrigado pela participação mais uma vez, e até amanhã, meu querido, em mais uma edição do Meio Dia em Brasília. Obrigado, Luiz. Deixa eu passar rapidinho aqui pelos mercados. Ibovespa subindo 0,13 agora, Braskem, liderando aqui as altas, e Raia Drogazil, a maior baixa. Lembrando que Vibra subiu bem, Vibra, a gente tinha comentado ontem no site, inclusive, a Eneva tinha feito uma proposta de fusão, Vibra recusou, disse que a ideia de fundir as duas empresas em 50 a 50, metade para cada uma, não fazia sentido nenhum, mas deixou aberta para uma nova conversa com a Eneva sobre uma possível fusão entre Vibra e Eneva. Vibra subia bem hoje, subindo 2,97 nesse momento. Além disso, juros futuros caindo, acompanhando um otimismo danado com os Estados Unidos, depois de algumas, mas é um otimismo seletivo, viu, gente? Depois de algumas declarações de membros do Federal Reserve dizendo que, olha, os juros chegaram já no patamar que a gente queria e é daqui para frente, é daqui para baixo. Muito bem. O pessoal só ouviu isso, porque teve dirigente falando que não tinha nada disso, mas o pessoal só quis ouvir isso aí. A curva de juros lá nos Estados Unidos já está prevendo um corte de 1,25 ponto percentual na taxa de juros americana, lembrando que lá a taxa é de 5,5, não é que nem aqui que está em 12, tararau, não é nada disso. Por aqui, o mercado já começa também a conversar sobre será que a gente não pode ter uma Selic abaixo de 9% no ano que vem? Por quê? Dados de inflação, o GPM veio, vem em linha, mas continua bastante fraco, por exemplo, o PCA 15 também mostrando os núcleos comportados, a gente comentou isso ontem, e aí isso tudo daria espaço para o Banco Central acelerar o corte de juros. tem uma conversa no Banco Central sobre, ah, mas tem o risco fiscal, tem a desancoragem fiscal que vai acabar criando uma desancoragem da inflação. Bom, não sei quanto tempo o Banco Central consegue manter isso como explicação para não cortar os juros com um pouco mais de força, ainda mais agora que lá em janeiro, depois da aprovação ontem dos dois nomes, de mais dois nomes indicados pelo Lula para o Banco Central, o Lula indicou quatro dos nove representantes da diretoria do Banco Central que são os mesmos que definem lá no COPOM, no Comitê de Política Monetária, onde fica a taxa básica de juros. Beleza? Juro caindo aqui também um pouquinho, acompanhando aí esse momento, como é que a gente fala? Essa, esse bom momento do juros nos Estados Unidos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, Wilson, um abraço, beijo no coração que eu mandei naquela gravação, outro beijo no seu coração e até amanhã. Bons negócios. Vou fazer um coraçãozinho para você, Rodrigo Oliveira. Bons negócios. Bons negócios a todos. Isso é porque você não sabe que a gente fala no grupo de WhatsApp, as conversas no WhatsApp. Olha, só Deus sabe. A gente fala tanto, a gente conversa tanto no grupo de WhatsApp, depois, sabe aquele momento, eu lembro o Rodrigo Oliveira de um amigo meu da época de colégio que ele falava o seguinte, a melhor hora para Jesus voltar, a melhor hora para que Jesus Cristo volte era antes da prova, aquela prova que ele não sabia de nada, entendeu? Então, nosso Brasil, nós estamos nessa situação, Jesus volta porque do jeito que está aqui só piora. Rodrigo Oliveira, termine, querido. Bom, eu vou ficando por aqui, bons negócios a todos e avante, sucupira! um, oi, oi, um, um, oi, um, um, e, um, oi. Obrigado.